Pois bem galera, tivemos um final de semana movimentado com direito a pancadão do Dória Dória dando bote a não nas redes sociais, áudios comprometedores, vídeos mais ainda e assim Dória inaugura o vídeo de fake news, aquele que mostra o que está acontecendo mas não é bem como você está enxergando eu vou explicar essa história toda com as imagens, temos imagens hoje aqui no canal para vocês, mas eu também vou falar sobre o imperador da Venezuela do Sul meu amigo Dudu Lactose, o tucano que manda e desmanda na nossa vida e sempre pensando no nosso bem estar agora ele decide o que a gente pode e o que a gente não pode comprar no supermercado parece loucura, mas não é é o Xing Ling vírus aí sendo usado como desculpa para as coisas mais absurdas temos também novidades daquelas conversas da Lava Jato uma história de cláusula anti-Bolsonaro e a velha hipocrisia com mais um tucano que ainda não é tucano oficialmente mas o nariz dele já coloca ele no time dos tucanos o seu Luciano Huck que para variar está sendo hipócrita vou mostrar tudo isso para vocês tem leão conservador, é treta que não falta no vídeo de hoje então já quero pedir no início por favor, se você gostou da pauta me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de whats dá uma verificada na inscrição não custa, às vezes você é desinscrito do canal sem saber e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim pois bem feita a introdução, vamos para a pauta de hoje é treta meu povo, é disso que a gente gosta vamos começar aqui com o imperador da Venezuela do Sul o meu amigo Dudu Lactose que vocês já estão até um pouco cansados de ouvir falar a respeito dele mas agora ele está tretando com o Bia Kicis, com o Rodrigo Constantino e a história toda começou porque ele decidiu, né ó, tive uma ideia, vou ver aqui o que o pessoal pode, o que o pessoal não pode comprar a galera foi para a internet reclamar e ele veio desmentir, né esse pessoal que fica inventando coisas de um governador tão maravilhoso está circulando uma informação incorreta de que proibimos a venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em supermercados as bebidas em geral estão dentro do item alimentação e podem sim ser comercializadas não caia em fake news e não espalhe desinformação veja que governador bondoso ele vai deixar sim você comprar bebidas alcoólicas e não alcoólicas agora se a sua térmica quebrar e você precisar de uma térmica para fazer este marrão não vai poder comprar no mercado, né aí ele dá, né, aquela salam aleikon aqui para tentar despistar e mostrar que na verdade é tudo intriga da oposição esses itens não essenciais podem ser comercializados por teleentrega olha só que legal as medidas são restritivas para vendas presenciais com foco na redução da circulação e da permanência em ambientes como os supermercados é legal que eles não apresentam nenhum estudo científico ainda estou aguardando, perguntando há mais de um ano, né cadê o estudo que comprova a eficácia dessas medidas já que eles gostam tanto de ciência e assim, já que eles falam tanto, preocupação com a população será que não passa na cabecinha deles que quando a gente não pode ir no mercado comprar e tem que pedir a teleentrega o produto acaba saindo mais caro o povo já está sem dinheiro e quem quer o mais prejudicar de novo as pessoas mais pobres que eles tanto dizem defender pois bem aí o Rodrigo Constantino postou você vai decidir o que pode ou não ser comercializado agora, governador? isso não é tirania da pior espécie porque é exatamente o que ele está fazendo aqui no Rio Grande do Sul agora o supermercado fecha alas inteiras vocês devem ter visto por aí algumas fotos que circularam e é exatamente o que está acontecendo aí o Dudu Lactose foi lacrar por questão de saúde pública baseado nos estudos nas vozes da cabeça são nos estudos retirados do orifício rugoso do nosso querido imperador da Venezuela do Sul só estabelecemos restrições em mercadorias que pagam ICMS o que é mentira, né? porque tem um monte de mercadoria que paga ICMS e está com a venda restrita caráter e opinião os que gostam de vender ainda podem embora não se recomende eu queria saber que eu até tentei levantar os dados mas o site, esse final de semana o site do governo do estado do Rio Grande do Sul estava meio paradinho mas eu ainda vou levantar porque eu ouvi dizer por aí parece talvez, quem sabe que o seu Dudu Lactose gastou mais do que o Agripino com publicidade, né? a galera da RBS assim, só falta colocar ele num altar mas eu vou trazer esse dado pra vocês calmem aí que eu vou trazer quem também apareceu foi aquele comediante sem graça o Danilo Bostilli opinião vendeu sim, com certeza basta ver o que dizia antes e o que diz agora até amigo que nunca o criticou ele ataca quando seu dono ordena ui já o caráter nessa você se enganou, Dudu Lactose coloco minha mão no fogo que ele jamais venderia isso só dá pra vender o que se tem coisa que o Bostilli não tem, né? porque mostra que fica cada vez mais escancarado que o negócio dele é o tucanato olha que beleza, né? dando aquele impulso pra galera tucana parabéns aí o Danilo Bostilli que inclusive já disse no seu Twitter que é uma das pessoas que patrocina o movimento Bumbum Livre que é o PSOL Kids e aí o Dudu Lactose tretou também com a Bia Kicis a Bia Kicis postou fiquem atentos esse governador quer ser candidato à presidência da república você está disposto a entregar as escolhas da sua família ao Estado? e Dudu Lactose diz melhor que o Estado faça escolhas agora do que médicos tenham que fazer escolhas sobre quem vive e quem perde a vida deputado então você que é um serzinho burrinho não pode decidir sobre a sua vida quem tem que decidir é o nosso imperador da Venezuela do Sul o papai Estado que vai decidir onde é que você pode ir que hora que você pode sair que hora que não pode era antes na adolescência mas agora é o governador que decide para todo mundo ditadura é coisa da sua cabeça é tudo assim em teoria da conspiração não tem nada a ver com controlar a sociedade querer quebrar a economia para ver se talvez eles arranham a imagem do Bolsonaro mas ainda bem que nós ainda temos alguma liberdade não muita né na internet a população está entendendo bem direitinho a jogada dos governadores e para quem não conhece o seu Dudu Lactose já esteve envolvido em algumas polêmicas como por exemplo essa daqui e eu trago notícias da extrema imprensa para não ser acusada de fake news que é de uma suspeita de uns paranauê estranho e é na área da saúde envolvendo exames de câncer então parece que foi contratado um laboratório meio suspeito essa polêmica toda rolou na época da eleição e não se falou mais nisso não foi resolvido mas a coisa toda foi em Pelotas porque ele era prefeito de Pelotas e agora né durante Xing Ling Vírus lá no início em abril do ano passado o governador Dudu Lactose contratou uma pet shop para fazer exames de Xing Ling Vírus alô Polícia Federal alô Bancada Gaúcha quem sabe quem sabe se a gente não dá uma olhadinha mais perto nessas histórias quem sabe sai alguma coisa esquisita que possa finalmente afastar esta pessoa aí né da cadeira de governador do estado e não sei se a notícia é muito boa mas caso vocês não saibam este aqui é o vice ó Ranolfo Vieira Júnior ele é vice governador do estado do Rio Grande do Sul e secretário estadual de segurança pública ele é do PTB o partido do Leão Conservador sabe aquele vídeo do sorveteiro tendo a boca tapada tal por ação da polícia esse daqui que é o chefe da polícia aqui no estado do partido do Leão Conservador aí a galera foi cobrar e olha só a resposta que Bob Jeff deu no Twitter o que tem o vice do Rio Grande do Sul ele é o governador foi ele que assinou o decreto estúpido e de mais a mais mesmo que ele aprove as medidas imbecis tomadas o que eu tenho a ver com isso fui eu que mandei o governador fazer idiotice então assim eu vou só mostrar uma imagem rapidinha mostrando provando que aqui eu faço isso eu provo que sim Ranolfo assinou o decreto do governador e aí eu devolvo a pergunta pro Bob Jeff se ele disse que o partido dele é conservador é cristão é maravilhoso então ou ele tem alguma coisa a ver com isso sim ou então a gente não pode confiar na galera do PTB porque tem um pessoal lá de oposição ao Bolsonaro como secretário de segurança e vice-governador aqui do Rio Grande do Sul abram os olhos porque teve mais coisa em São Paulo tem um prefeito que para evitar aglomerações decidiu apagar a iluminação dos postes olha na cidade de Guarani do Oeste que tem cerca de 157 casos desse negócio e a cidade tem 2 mil habitantes e que não tem estrutura para tratar os casos graves aí a gente vai ler a matéria o que a gente descobre que o prefeito Nilson Timporin Kaffer não sei se é assim que se pronuncia é de qual partido do partido do Leão Conservador então assim se o Leão Conservador não tem nada a ver com esse pessoal não dá pra confiar no partido e se ele quer ser conservador precisa dar um jeito nessa galera eu sei que vai custar alguns carguinhos quantos cargos tem na Secretaria Pública de Segurança quantos cargos tem um vice-governador na mão um prefeito mas ou se faz a limpa ou então para de ser hipócrita e ficar reclamando dos tucanos enquanto teu partido está fazendo mesmo né Bob Jeff vamos melhorar isso daí tá e agora passamos aqui para o Agripino Calcinha A Toxada que é o Imperador de São Paulo porque saiu o vídeo do filho dele fazendo um pancadão o pancadão do Dória temos hipagens ele ficou furioso né deu o duplo twist canal lá no Twitter a equipe JD passou respondendo um monte de gente mas é uma mensagem de bots bots que dizia o seguinte ó mas o vídeo que circula é na casa da vizinha não era na casa dele era na casa da vizinha tá onde três pessoas estavam cantando lá no karaokê e eles ainda dizem que vão acionar judicialmente os responsáveis por disseminar essa mentira só que parece que não é mentira temos áudios temos sim senhor ontem eu filmei e aí eu mandei pra vocês mandei pra o grupo das meninas da Jovem Pan e isso viralizou chegou nele e aí duas amigas minhas passaram aqui porque elas estavam chamando a rádio elas são ativistas isso e aquilo e estavam filmando também nisso pararam seis oito carros pretos ele desceu com esse dedo e falou assim você tá jogando um vídeo na internet foi você que fez eu falei pode ser aí ele veio ameaçadoramente quando ele viu que eu peitei peitei ele falou sou o governador de São Paulo eu falei eu sou a Alessandra Maluf eu falei qual é o problema seu filho tá dando uma festa aqui aí ele fez um fake que não era o filho só que eu tenho as provas que era o filho porque assim eu não quero dizer tem uma pessoa que estava na festa e que não eu tenho todos os prints da conversa tem balada aí todo final de semana ontem também o menino não tá nem aí entendeu e ele sabe que tem essa balada e aí ele ficou 15 minutos pra abrir a porta o João Dória fingindo que estava tentando entrar foi tudo fake eles saíram pela outra rua porque a pessoa me contou tudo e aí hoje o assessor falou que eu tinha que colocar que era fake news ou eu ia responder por isso eu falei eu não vou colocar que é fake news eu não vou colocar eu não vou desfalar meu vídeo e aí simplesmente eu falei eu tenho provas de que houve essa festa aí aí ele ainda falou você ia à sua casa porque eu não respondi qual era ele falou é que serve café tudo ou seja ele já sabe em tudo e ele postou no instagram dele que isso é fake news que era um karaokê pra três pessoas sendo que não é gente eu sei era uma festa tinha uma pessoa que eu conheço lá que eu não posso falar e que mandou todos os prints da conversa e aí depois de toda essa treta teve manifestação na frente da casa do Dória subiu a hashtag pancadão do Dória a galera ficou enlouquecida afinal de contas na outra vez ele trancou tudo foi pra Miami agora ele tranca tudo proibir festa o filho faz um pancadão aí ele colocou a culpa nos bolsonaristas malvadões esses que foram pra rua várias vezes protestar nunca teve quebra-quebra né sempre protestos pacíficos mas o ditadoria tá dizendo isso aqui bolsonaristas loucos tentam me intimidar com novas ameaças contra mim e minha família agora ameaçam minha casa e nossa família detalhe né ele colocou força de policial lá na frente acho que ele pegou todo o efetivo e colocou na casa dele pra ele ficar bem seguro desses loucos que querem trabalhar ora onde é que já se viu além de pedir apoio policial e tomar medidas legais quero registrar meu repúdio a este comportamento onde vai parar o Brasil com tanta conflagração mas que ser mais bondoso o Agrippino é um pacifista né e depois de falar sobre os bolsonaristas loucos ele também né emendou disse que esse protesto era coisa organizada pelo gabinete do ódio essas pessoas que querem trabalhar que são negacionistas pipipi popopó mas é o povo finalmente acordando e quanto mais tempo e mais duras forem as restrições eu acho que maior será a reação da população afinal de contas ninguém suporta ver a família passando fome assim como se nada estivesse acontecendo vai ter alguma reação sim e passemos agora para o assunto da Lava Jato que mais mensagens bombaram aí e diz que a Lava Jato planejou um dispositivo anti-Bolsonaro nas eleições de 2018 que a gente viu que falhou e aqui temos os diálogos que é nesse tal de grupo a vingança é o nome de grupo Deltan quando é o lançamento do ranking da TI TI meus amigos é uma ONG que quem acompanha aqui o canal já viu algumas vezes transparência internacional e que ela é no mundo inteiro e tem alguns países aí onde essa transparência internacional é financiada por nada mais nada menos do que os soros olha que beleza né é um rolo infinito aí depois ele disse é compatível com o Fantástico e pediu para o Bruno perguntou né se o Bruno tinha feito reunião com a galera do UOL extrema imprensa Lava Jato da hora extrema imprensa né e aí o Brunão que é da transparência internacional disse que sim que tinha feito a reunião mas primeiro ele se reuniu com a Folha e ontem em São Paulo eles deram luz verde para tentarmos incluir também o UOL na parceria tínhamos que dar esse primeiro passo eles gostaram muito da ideia da ferramenta informativa sobre o passado dos candidatos então eles iam fazer um sitezinho né uma ferramenta para informar quem era a ficha limpa e quem era a ficha suja mas não se mostraram tão entusiasmados com a cláusula democrática quando a gente ouve essa palavra já dá um arrepio e a cláusula compromisso com o pacote das novas medidas que aquela né das medidas contra a corrupção que depois a galera entendeu o que estava por trás temos que ver como fazemos essa costura estamos falando em lançar a parceria no aniversário de 4 anos da Lava Jato aí outra pessoa diz aqui qual seria essa cláusula democrática e ele esclarece aquela ideia de ter algum dispositivo anti-Bolsonaro e depois ele diz para que o filtro do passado limpo não sirva de plataforma para esses maníacos com ficha limpa mas discurso de ódio e eu estou trazendo isso aqui para que fique registrado na internet porque como está aparecendo um Paranauê esquisito com relação ao Deltan com relação ao Moro já falei para vocês que eu acho que vai dar ruim vai dar muito ruim a esquerda está tentando colar o Bolsonaro na operação a imagem do Bolsonaro a operação Lava Jato para tentar ali melar então que fique bem claro que que Bolsonaro não usou a Lava Jato para se eleger e que a Lava Jato nunca nunca apoiou o Bolsonaro o Moro também não o Moro só foi entrar depois porque uma galera aí né estava fazendo pressão eu até entendo mas euzinho aqui nunca gostei muito da ideia dessa galera tucanista no meio do governo enfim continua o diálogo o Deltan rapaz fazia anos que eu não tinha insônia estou tendo todas as últimas noites algo que nunca tive seguido na vida também para nós amanhã será uma catástrofe nossa resposta será trabalho segue fica mais distante a resposta que a sociedade quer mas vamos em busca de alternativas e aí o Brunão que é dessa ONG isso aí será um retrocesso mas não será um desastre desastre pode vir sim da radicalização cada vez maior nem é um discurso esquerdista né assustador tudo isso que aconteceu hoje essas ameaças do exército população queimando boneco do juízo do STF se não queimarem tudo agora vão queimar nas urnas elegendo o Bolsonaro não sei se vocês ainda não entenderam né mas a Lava Jato nunca gostou do Bolsonaro sem fez aquele trabalho de oposição porque ela era contra o PT porque ela tinha ali uma veia mais tucana e aí aqui falam sobre indicações para PGR olha só o tal de Rubalinho sobre o Bolsonaro quem viver verá sou velha o suficiente para ter corrido de cacetete da ditadura já sabem né já sabem quem fica falando que essa época do regime militar foi ditadura e que fugia da polícia curte um negócio meio daqueles movimentos que sequestravam pessoas e que assaltavam bancos mas que não são terroristas é um negócio meio Dilma Rousseff não me encantarei jamais com o milico saudoso da Gloriosa mas não se enganem achando que ele não tem voto ele ou algo parecido aí um tal de Peterson que é do MPF também que ele pretende ser candidato disso é certo e que terá muitos votos só espero que não o teu e qual que é a resposta desse que foi indicado aí né para PGR nem ele nem Lula terá o meu voto pode estar certo e em um eventual segundo turno com estas figuras ainda votaria em Lula como votei em Lula em 89 no segundo turno então não preciso dizer se você ainda não entendeu você nunca mais vai entender e aqui tá né o tal de Robalinho que era candidato a PGR por isso que a galera da Lava Jato ficou tão braba com o petista da PGR Augusto Aras mas quem declarou que ia votar no Lula era esse daqui que a galera da Lava Jato queria colocar lá nesse posto e falando em ONGs Transparência Internacional vou trazer de novo esse episódio aqui do Aras que bloqueou um repasse de 270 milhões para clone de fundação da Lava Jato que era Transparência Internacional então a Lava Jato queria fazer ainda mais uma outra ONG e pegou essa Transparência Internacional e já teve um outro episódio também em parceria com a Transparência Internacional procuradores do Distrito Federal assinaram em 2017 um memorando que integravam as autodenominadas operações Greenfield Sepsis Cuibono e Carne Fraca que atingiram a Holden J e F e levaram os executivos do grupo a fazer um certo acordo de delação e leniência para a empresa há a pretensão de destinar parte dos recursos desse acordo no valor total de 10,3 bilhões para um projeto de investimento na prevenção e no controle social da corrupção custo dessa campanha educativa entre aspas 2,3 bilhões e nessas mensagens também tem alguns trechos de conversa que mostram o Deltan pedindo conselho para o Bruno da Transparência Internacional a respeito de acordos de delação então a ONG ajudava a dizer qual era o tipo de acordo teoricamente receberia parte do dinheiro deste acordo de delação para fazer eventos e palestras a módicas quantias de bilhões de reais que deveriam retornar na verdade para os cofres públicos e não para uma ONG globalista e para fechar este vídeo com a hipocrisia você tem que ficar em casa o seu trabalho não é essencial porque essencial mesmo é ter Big Brother é ter Caldeirão do Hulk é gravar novela e aqui temos Luciano Hulk gravando o quadro do Caldeirão dentro de táxi ele sem máscara a galera do táxi também sem máscara e assim já me aconteceu de eu chamar o Uber e ter que tirar uma foto mostrando que eu tava de máscara para poder pegar o Uber mas a galera da Globo não precisa não precisa não há necessidade e por hoje eu vou ficando por aqui agora eu quero que vocês me contem já conseguiram entender qual que era o parangolé da Lava Jato ou não e o seu Dudu Lactose será que se a polícia os deputados se mexerem investigarem será que eles encontram alguma coisa suspeita e o pancadão do Dória diz ele agora que vai processar a moça que filmou e se a moça apresentar as provas e ele tiver mesmo ali feito a festa tudo for comprovado será que ele vai pagar pelo crime que tá cometendo contra a população de São Paulo conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber muito obrigada por terem assistido o vídeo eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui